Olá, estimado telespectador. Está no ar o programa de televisão mais inclusivo do país. Saiba nesta edição quais são as preocupações das pessoas surdas em Moçambique. Acompanhe também o contributo da editora 3009 para a promoção dos direitos das crianças surdas. Não saia daí! Começamos esta edição com o rescaldo da celebração da Semana Internacional dos Surdos. Destacamos, na peça a seguir, as maiores preocupações desta camada social, reveladas no Dia Internacional do Surdo, celebrado no último domingo do mês de setembro. Celebrou-se de 21 a 27 de setembro a Semana Internacional dos Surdos, organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência, aproveitaram a ocasião para partilhar a sua preocupação em relação à discriminação de que são vítimas, sobretudo na educação e no emprego. A situação do surdo é crítica. Temos sofrido barreiras no emprego, no acesso a serviços de saúde, na formação e em diversas outras áreas. O surdo tem tido muitas barreiras, o que nos deixa muito preocupados, porque gostaremos de ter um avanço e ver mudanças no futuro. Olhando para os direitos humanos, o surdo continua a ser discriminado. Tem muitas barreiras no acesso ao emprego, não está livre. Entre pais e filhos não há uma boa coordenação, porque os pais pensam que os filhos têm distúrbios mentais. Temos algumas situações um pouco difíceis, porque não conseguimos ter intérprete nos hospitais. Temos barreiras, comunicamos através da escrita ou levando um familiar ao hospital. Não conseguimos perceber nada. Nem a explicação, nem a medicação. Sobre saúde sexual e reprodutiva, muitos não percebem. Como resposta a estas inquietações, a diretora do Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo, Isilda Joaquim, apelou a uma maior inclusão das pessoas surdas na sociedade. Temos como lema das comemorações desta semana os direitos da língua de sinais para todos. É esta mensagem de promoção destes direitos que não nos queremos levar para a família, para a comunidade, para a sociedade. Que esta criança, esta pessoa não deve ser discriminada, mas sim ela deve ser integrada e beneficiar-se dos seus direitos a todos os serviços e as diferentes instituições. Não só na educação, mas como temos também os diferentes serviços da saúde, educação. Todas as instituições do Estado devem promover este espaço, de modo que a criança se sinta respeitada, integrada e valorizada. A promoção dos direitos das pessoas surdas começa na família, tal como explica Isilda Joaquim. Em relação à família, nós queremos deixar o nosso apelo após esta reflexão que nós tivemos hoje sobre os direitos humanos, em particular a pessoa com deficiência auditiva. Queremos chamar a atenção à necessidade de poder garantir a participação desta pessoa surda na sociedade através das escolas de ensino, da pessoa com deficiência surda. Além de partilhar as suas preocupações, Grupo de Surdos aproveitou a ocasião para sensibilizar esta camada social sobre a prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Marchamos, ensinamos a outros surdos como se prevenir da Covid-19 e distribuímos vários produtos de higiene e máscaras para apoiarmos 50 surdos. Ainda sobre a celebração da Semana Internacional dos Surdos, a editora 3009 ofereceu livros inclusivos à Escola Especial Nº 1 na cidade de Maputo. Num evento que foi organizado pela editora e pela Escola Especial Nº 1, o objetivo é refletir sobre a situação dos surdos em Moçambique, sobretudo das crianças surdas. Segundo o Censo de 2017, existem em Moçambique cerca de 70 mil pessoas surdas deste grupo, fazem parte crianças e jovens em idade escolar, cuja comunicação com professores tem sido um desafio. Para reduzir as barreiras de comunicação entre alunos surdos e professores, a editora 3009 ofereceu à Escola Especial Nº 1 diversos livros sobre a criança surda. Hoje estamos a receber um livro, este livro aqui vai ser muito importante para nós, que o nosso docente da escola vai poder ganhar, ao ler e perceber e entender o que está no livro, então vai ganhar mais consciência para uma nova dinâmica de serviço. Então, vai conseguir transmitir às nossas crianças a necessidade do ensino e aprendizagem, que isso é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Este livro que estamos a receber hoje é um livro que também vai nos fazer a gente compreender a necessidade da língua de sinais, a necessidade de uma aprendizagem em língua de sinais. E para isso, para nós, é muito importante estar bem-vindo o nosso livro, para podermos termos mais abordagens e termos mais dinâmicas de serviço. Muito obrigado. O livro vai ajudar os professores a encontrarem formas criativas de incluir alunos surdos nas atividades na sala de aulas. Um desafio transformamos em oportunidades. Por isso, como trata-se de um desafio para o ensino e aprendizagem, para nós é uma oportunidade. Porque as nossas oportunidades vêm dos desafios. Sendo assim, o livro, para nós, é bem-vindo, porque é porque vai trazer mais leitura, mais aprendizagem, mais dinâmica na leitura das nossas crianças e mais compreensão daquilo que é o ensino e aprendizagem. Este livro é muito especial e por isso é que está a fazer parte desta celebração da Língua de Sinais Moçambicana hoje. Especial porque foi escrito por um surdo e explica a sua vivência num mundo ouvinte que, no fundo, não sabe escutar. E então este livro é válido para ser doado nesta data, em parceria com a Digit, porque ele apresenta exatamente isto. É uma mistura de língua de sinais e língua falada, mistura de língua de sinais americana, língua de sinais britânica. E isto serve para consciencializar ao mundo ouvinte que não existe só uma língua de sinais, porque as pessoas dizem, ah, mas por que os surdos não falam todos uma língua? Da mesma forma que existem 6 mil línguas faladas, existem mais de 200 línguas de sinais e é por isso que nós estamos aqui hoje para ver esta consciencialização e mostrar à comunidade ouvinte, à comunidade surda, que é possível. Este moço é surdo desde os 2 anos e está aqui, foi o maior poeta do ano na Inglaterra no ano passado. E então não existe nada que seja impossível para uma pessoa só porque é surda. Além de auxiliar os professores, os livros podem ajudar os pais e encarregados de educação na interação com os seus filhos e educando-os. Apelar para que se aproximem instituições como esta escola especial número 1, que é para crianças surdas, vão dar aquela primeira ajuda que a criança precisa. Porque é assim, é uma forma de comunicar que é de frente. E então os pais, a sociedade, cada um de nós tem a sua responsabilidade para que esta criança não se sinta de frente, porque ela só tem uma forma especial de ser. E então é isso que os pais têm de fazer. Leiam, apercebam-se, familiarizem-se mais, porque existem, cada vez mais lá fora estamos a assistir a um movimento em que existe cinema, em que o ator principal é surdo. Existem séries televisivas em que os atores são surdos. E então é mostrar que é uma pessoa especial que está ao lado de nós e que pode fazer tudo ou mais do que uma pessoa ouvinte. E então todos nós temos o nosso papel. Temos de fazer alguma coisa para que essa criança consiga atingir o seu potencial. Estudam na escola especial número 1? Cerca de 90 crianças surdas. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Olá, estamos de volta ao programa da TV Surdo. Neste bloco, analisamos o trabalho do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência FAMOD no mandato que está prestes a terminar. Para o efeito, temos como convidado o presidente deste fórum Cantol Ponja, numa entrevista que vai ser conduzida pelo repórter Abdul Ibrahimo. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje estamos com Cantol Ponja, que é o presidente da Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique e também foi presidente do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência de Moçambique. A questão da saúde e agradecer por estar aqui na entrevista. Durante os cinco anos que esteve à frente do FAMOD, houve no manifesto promessa de ajudar em um projeto de sustentabilidade em várias associações de pessoas com deficiência. E neste momento, depois de cinco anos, como é que olha os membros do FAMOD neste momento em termos de sustentabilidade dos seus projetos? A questão da sustentabilidade para as organizações ou para as pessoas com deficiência é um processo. E nós tivemos alguns ganhos ao nível das províncias, ao nível nacional. A partir do momento que temos alguns parceiros que conseguimos influenciar para apoiar os seus projetos como organizações, dependendo daquilo que era o plano de cada associação, muitos receberam apoios e têm projetos de geração de rendimento, que em algum momento está a dar autoemprego às pessoas com deficiência. Um projeto que estamos a desenvolver em parceria com a AIFO, que visa dar bolsa às pessoas com deficiência através da formação profissional no IFPELAC. Neste momento estão a beneficiar de bolsas, não só ao nível de Maputo, mas ao nível da Beira e ao nível de Cabo Delegado. Esta formação profissional é que vai ditar o futuro dessas pessoas, porque ninguém pode ter êxitos sem nenhuma formação e para concorrer em pé de igualdade ao mercado de emprego. Então, este é um pontapé de saída muito importante. Se pudéssemos conseguir que 85%, 95% das pessoas com deficiência tivessem a formação profissional, seria mais fácil concorrer ao mercado de trabalho e vencer muitas barreiras. E durante os cinco anos, falou aqui de cada um trabalhar de forma independente. Acha que faltou aqui a união no seio da comunidade de pessoas com deficiência para junto ter uma agenda comum a nível dos cinco anos que esteve à frente do FAMOD? Bom, nós estamos a conseguir de forma gradual, porque se compararmos com alguns anos atrás, as instituições já estavam dispersas. Mas o objetivo do FAMOD é unir as instituições para numa única voz, poder advogar, sensibilizar e defender os direitos das pessoas com deficiência para ultrapassar várias barreiras. Nós conseguimos até buscar aquelas organizações que eram mais marginalizadas, que estou a falar de pessoas com albinismo, pessoas com deficiência psicossocial, pessoas com autismo. Então, até pessoas lésbicas tentamos aproximar para fazer parte do FAMOD, porque são grupos marginalizados. E estamos até agora a procurar ver se podemos constituir organizações de pessoas de baixa estatura, pessoas surdas e cegas. Então, temos uma vasta de associações que, nesta Assembleia que vamos realizar na próxima semana, vão ser aceitas pelo FABOD, porque nós, como Conselho de Direção, já buscamos, já aceitamos como membro, mas falta a validação pelo FAMOD. Então, isto mostrou união das próprias associações e talvez podiam existir algumas diferenças, mas mostramos que o FAMOD, a existência das pessoas com deficiência, das organizações de pessoas com deficiência, ou que trabalham para as pessoas com deficiência, o objetivo é lutar para a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Então, não pode haver diferença, não pode haver divisionismo. Ao nível das delegações provinciais, conseguimos até realizar assembleias provinciais, porque estavam lá os líderes ou os delegados já há muito tempo, até a violar os estatutos, mas conseguimos realizar suas assembleias provinciais, faltando algumas províncias. Isto foi muito positivo, porque voltou a dar credibilidade à própria província, voltou a dar visibilidade aos assuntos da deficiência ao nível da província e trouxe cada vez mais a união, a comunicação entre a sede nacional e as delegações provinciais, o que não acontecia anteriormente. Sr. Presidente, está a terminar o mandato de FOMO2 numa era de pandemia de Covid-19. Que trabalho nesse período, aliás, com os seus associados, com os associados na proteção das pessoas com deficiência, aliás, há quem diz que as pessoas com deficiência vão morrer de fome e não de Covid. E que mensagem gostaria de deixar às pessoas com deficiência? Sim, às pessoas com deficiência, eu queria dar muita força e dizer que esta doença é real e acho que todos já recebemos as medidas de prevenção, quais são os meios que devemos usar para nos precaver, que estão a falar de continuar a usar as máscaras, continuar a lavar as mãos com sabão, continuar a desefetar esses meios auxiliares que nós usamos, porque nós pisamos em todo lado e em algum momento podemos arrastar o vírus para casa, desefetar os meios de compensação, estou a falar das cadeiras de roda, as bingalas, mas é importante também porque as pessoas com deficiência, neste momento, estão em casa, estão com fome, não conseguem sair, pedir ao governo para ser mais transparente, para poder dar apoio direcionado às pessoas com deficiência, não estamos comprometidos com as pessoas com deficiência porque pedimos os nomes, através do INAS vieram os nossos escritórios, pediram uma lista, que até agora nenhuma pessoa com deficiência daqueles que nós pedimos a lista disse que recebeu, e está a vir acima de nós, vocês estão a nos ousar, vocês levaram os nossos nomes, então é preciso que haja uma comunicação aberta com o próprio INAS, que venha nos dizer, recebemos nomes, prevê-nos dar até o tempo X, não estamos a conseguir, vamos conseguir dar até, para nós podermos informar os nossos colegas, para eles poderem estar cá, porque isto compromete o nosso FAMOD. O FAMOD vai se reunir para a Assembleia Geral e também na eleição, e o senhor presidente de Ajudemo vai se candidatar para mais cinco anos à frente de FAMOD? Sim, nós sentamos ao nível da Ajudemo, e decidimos que sim, pelo que fizemos é muito positivo, o ambiente está muito bom, em termos de visibilidade das pessoas com deficiência, ganhamos muitos parceiros, nacionais e internacionais, ganhamos credibilidade ao nível do próprio país, ao nível do governo, conseguimos até reunir duas vezes com o presidente da república, mandamos lá a mensagem daquilo que são as necessidades, que as pessoas com deficiência, e ele está aberto, o presidente da república, é apoiar muito as pessoas com deficiência, então, esses são ganhos muito visíveis. Conseguimos submeter os compromissos de Londres, conseguimos trabalhar na proposta de lei, e agradecer aos voluntários que nos apoiaram muito nesta proposta de lei, que até durante os quatro meses, três meses, vamos dar por concluído, e estamos agora no processo de elaborar o relatório paralelo, sobre a implementação da convenção dos direitos das pessoas com deficiência, e temos projetos muito grandes, que vão cada vez mais levar o nome do FAMOD, e apoiar as pessoas com deficiência, nas três áreas que nós temos para desenvolver, nesse projeto que é direitos humanos, empoderamento econômico, e educação inclusiva. E isto é muito benéfico para o próprio FAMOD, significa que há muita coisa que está a ser feita, os parceiros voltaram a acreditar no FAMOD, então, nós queremos continuar com o FAMOD. Muito obrigado, Cantolo Poncha, que é o presidente da Associação dos Novens com a Deficiência de Moçambique, que trouxe hoje aqui no espaço de entrevista do programa da TV Surdo, hoje feito, vivo à frente do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, onde falamos sobre vários assuntos, aliás, já se pronunciou que vai se recandertar para este mesmo órgão de pessoas com deficiência para si, que esteve em nossa companhia. O nosso muito obrigado, se nós voltamos daqui a sete dias, e até lá. Vamos a mais uma aula de Língua de Sinais Moçambicana. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. A aula de hoje é sobre a paz. Paz, dia da paz. Vamos dizer juntos? Paz, dia da paz. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula! A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui. Daqui a sete dias, trazemos mais informações sobre as pessoas com deficiência. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube.